Música Em todas as regiões da Terra, qualquer que seja o clima, as aves existem e encontram sempre condições de vida. Cada espécie apresenta particularidades curiosas nos hábitos no canto e na construção dos ninhos que oferecem as mais variadas formas. O sanhaço, por exemplo, faz um ninho com cuidados especiais em árvores a boa altura. Os ovos, três em cada postura, são sarapintados. Os dois ovos brancos pertencem a qualquer desses pássaros velhacos que costumam aproveitar os ninhos alheios. Música O João Teneném, ao contrário do sanhaço, gosta de construir o seu ninho em árvores de pequena altura. O ninho é de grandes dimensões, complicado, feito de gravetos, espinhos e até pedaços de arame. Um ninho de tico-tico A cambaxirra geralmente constrói o seu ninho numa cavidade qualquer sobre o telhado. Sua postura média é de cinco ovos e a alimentação preferida é de insetos e aracnídeos. A cambaxirra geralmente constrói o seu ninho. Muitos outros pássaros procuram as proximidades das habitações humanas para a instalação de seus ninhos que parecem refletir, na confecção e no arranjo, o próprio espírito de cada espécie. As corujas em geral, excetuando-se a chamada coruja de igreja, pertencem à família dos estrigídeos. Aves noturnas preferem fazer os seus ninhos que são profundos em lugares sombrios, especialmente em troncos de árvores. Aves noturnas preferem fazer os seus ninhos que são profundos em lugares. O João de Barro, no entanto, apresenta na construção do seu ninho particularidades que constituem verdadeira novidade no mundo das aves. Antes de construir o ninho, o casal procede a inspeções rigorosas e escolhe então o sítio que lhe parece mais agradável e conveniente. É curioso observar que o canto do João de Barro em dueto, no qual a fêmea faz o contracanto, significa o domínio do casal sobre a região onde se localiza o ninho. O João de Barro é cheio de qualidades, inteligente, trabalhador e se comprasa em viver nas vizinhanças do homem. A matéria-prima da construção do ninho é o barro, que é recolhido quando se encontra amolecido pela chuva ou então em lugares úmidos, beira de rios, córregos, charcos ou lagoas. O barro é usado de mistura com palhas, crinas e fibras diversas. Um verdadeiro barro armado. O João de Barro é pássaro essencialmente latino-americano. Pertence à família dos furnarídeos e à espécie dos furnários rufos. Nunca é encontrado nas matas. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados. Como se pode observar, o macho e a fêmea trabalham na construção do ninho e usam apenas o bico, não só para carregar o barro, como para todas as minúcias da construção. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados. Nenhum outro ninho apresenta maior conforto e segurança Tem a forma típica dos fornos primitivos Daí a designação de forneiro dada ao João de Barro É denominado também barreiro em algumas regiões do Rio Grande do Sul A subespécie encontrada na Bahia e no Ceará é conhecida como a massa barro e Maria de Barro Depois de construída, a casa se apresenta com a solidez de uma verdadeira construção humana O ninho se divide em dois compartimentos separados por uma parede De forma tal que há um corredor de entrada que se encurva até um pequeno buraco de comunicação Para a câmara arredondada, onde a fêmea põe e choca os ovos sobre uma camada de ervas secas, crinas e fibras vegetais As dimensões dos ninhos são em média de 25 centímetros de largura, parte da frente Por 20 centímetros de profundidade e de altura O João de Barro é de cor geral terrosa O bico é fino e reto, com cerca de 2,5 centímetros O comprimento do pássaro da ponta do bico à extremidade da cauda é de cerca de 20 centímetros E a envergadura varia de 26 a 28 centímetros O ponto de partida para a parede interna que divide as câmaras é cuidadosamente marcado Observando-se a parede já construída, pode-se melhor compreender o andamento da construção A construção da casa dura em média de 12 a 20 dias, conforme a abundância ou a escassez do material A casa só é usada durante a quadra do ano destinada à criação E nunca ocupam a mesma casa novamente Na postura seguinte, constroem outra Na postura seguinte, constroem outra A entrada do ninho, cujas dimensões variam, é de forma auricular Acreditava-se que essa entrada era sempre orientada para o lado de onde menos sopra o vento Observações mais rigorosas provaram, no entanto, que isso não é verdade Ainda problemática O João de Baro regula o tamanho das câmaras pelo seu próprio tamanho. Por essa razão é que ele trabalha de dentro da câmara de incubação para fora. A CIDADE NO BRASIL 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 A incubação dura cerca de três semanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É comum encontrar casas sobrepostas, mas que são sempre construídas por casais diferentes. A CIDADE NO BRASIL 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 e alegre, despertando sempre curiosidade e admiração.